Música Turma do Niltinho Episódio de hoje A Missão Estrela Número 7, qual a sua posição? Ô, 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 número 6 Tô quase alcançando a base Qual a posição do número 8, hein? O número 8 tá aqui comigo Vem rápido, número 7 Precisamos repassar a missão Meninos, o que vocês estão fazendo? Mãe, a gente está numa missão Apaga a luz antes que alguém descubra a gente Bom, então tá, vou deixar o lanche aqui E vocês ficam aí brincando Bom, rapazes, esse é o nosso objetivo Nome Planeta Vênus Mais conhecida como Estrela d'Alva A última vez que ela foi vista foi ali, ó Naquele lugarzinho do céu Ela costuma aparecer 4 horas antes do Sol nascer Nosso objetivo Localizar o alvo essa noite Nem que pra isso a gente tenha que virar a noite É isso aí Essa estrela não vai escapar da gente Afinal, somos uma equipe Um por todos e todos por um Dez minutos depois Oh não, dormimos no ponto O dia já amanheceu E o nosso alvo escapou Bolas, não cumprimos a nossa missão Meninos, o que faz vocês ficarem com essas carinhas assim tão tristonhas? Sabe o que é, professor? Nós falhamos na missão É, tínhamos que localizar o nosso alvo Mas ele escapou E qual era esse alvo assim tão importante? A Estrela d'Alva Agora nunca mais iremos conseguir vê-la Nunca mais? Mas não sejam tão pessimistas Vocês vão vê-la agora mesmo Inclusive, vocês estão cansados de vê-la Essa aqui é a famosa Estrela d'Alva Há muitos anos atrás, os remadores do Clube Botafogo tiraram ela do céu e colocaram na nossa camisa Eles viam ela no céu todos os dias quando iam treinar Pois acordavam muito cedo e treinavam muito para serem campeões E a Estrela d'Alva era a única que ficava lá de cima olhando e cuidando deles Ela era a Estrela Solitária E agora, ela é a Estrela do Botafogo Então quer dizer que a gente já tinha visto ela antes? Se já viram, vocês estão cansados de ver Hum, então isso quer dizer... Missão cumprida! Um por todos e todos por um! Um por todos e todos por um!